Redmi Note 7, mal usei e já tenho muitos comentários sobre ele aqui vocês que estão pensando, considerando comprar o dispositivo ele já tem disponibilidade no Brasil inclusive o link de compra está na descrição do vídeo o link da AmazonBrasil.com mas esse dispositivo também é oferecido pela nossa loja parceira Jada ele tem muitas unidades, mas para você que mora aqui na Bahia é muito mais vantagem comprar com ele porque ele oferece garantia tem disponibilidade na loja, tem qualquer problema você pode até trocar o dispositivo é um pouquinho mais caro, mas é porque ele oferece uma garantia diferenciada vocês entram em contato com ele, o link de compra de contato dele também está na descrição do vídeo mas vamos agora conferir o vídeo sobre esse dispositivo roda a vinheta, solta o like e aí galera, tudo beleza? eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone estou aqui com o Redmi Note 6 para a gente fazer análise preliminar desse dispositivo um intermediário que tem sido muito interessante ele também foi apresentado com a versão Pro, um pouco mais cara com algumas funcionalidades a mais, melhorias na câmera por exemplo esse aqui, a gente vai começar logo falando ele vem com a câmera com sensor de 48 megapixels é um dos destaques dele, um dos principais características dele só que esse sensor não é da Sony, o melhor sensor é da Sony esse aqui vem com o sensor da Q-Technology ou é da Samsung, não lembro exatamente só sei que não é da Sony o da Sony vem no Redmi Note 7 Pro inclusive o link dos dois modelos está aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais a fundo as características os detalhes dele aqui a gente vai falar sobre a minha experiência de uso não adianta a gente entrar em detalhes técnicos porque isso vocês já sabem, o que o aparelho tem em 64GB essas coisas, esses detalhes vocês provavelmente já conhecem então vamos começar falando aqui do design do dispositivo pois bem pessoal, como vocês podem ver aqui ele tem um design, uma construção feita em vidro como vocês podem ver esse aqui é na cor preta mas também tem um azul gradiente um vermelho gradiente que é muito mais bonito também é um pouco mais caro esse aqui é o preto na versão de 64GB que você também consegue comprar mais barato você consegue comprar por R$1200 ou R$1300 por aí agora na frontal também display, claro com proporção 19x9 porque ele tem um notezinho aqui de gota como vocês podem ver aqui no topo da tela olha só, está vendo aqui um notezinho isso aqui é feito para colocar a câmera frontal do dispositivo no topo aqui, ainda continuando falando sobre sua design e construção ele tem entrada para fone de ouvido muitas empresas estão removendo a entrada para fone de ouvido e colocando adaptadorzinho na caixa esse aqui não vem com adaptadorzinho porque ele continua tendo a entrada para fone de ouvido que muita gente não abre mão disso ele também tem um sensor de infravermelho que você pode utilizar o aplicativo nativo que já vem no aparelho, o Mi Remote esse aplicativo é utilizado para você controlar ar-condicionado sons, TVs é um controle remoto universal é muito interessante para quem gosta é muito interessante na parte inferior do dispositivo temos um único alto-falante que é o alto-falante mono, não é alto-falante estéreo e do outro lado é o outro microfone para quando você estiver falando no telefone e a entrada USB-C que permite aí fazer carregamento rápido inclusive o cabo adaptador já é incluso na caixa do produto na parte lateral as teclas de controle e volume tecla de bokele liga e desliga do outro lado o slot SIM que você pode utilizar aí dois cartões SIM ou um cartão SIM com um cartão de memória outro detalhe pessoal ainda falando sobre o seu design e construção lembrando que essa traseira aqui tem proteção Gorilla Glass 5 então ele é resistente a alguns impactos só que eu não me arrisco a fazer o teste ele não é inquebrável, mas tem uma grande resistência por causa dessa super proteção aí Gorilla Glass 5 na frente também tem essa super proteção proteção contra risco e alguns impactos então, mas tenha cuidado não deixe de utilizar a capinha de silicone que já vem nele deixa eu mostrar aqui para vocês essa aqui é a capinha meio cinzenta essa aqui não muda de cor não fica encardida com o tempo então gostei muito disso outra característica interessante desse aparelho é que ele tem a certificação contra respingos d'água e poeira também né que é a certificação IP63 não é a prova d'água então não submerge esse aparelho porque eu não recomendo ele não é totalmente a prova d'água ele só é contra alguns respingos eu acho que você também não tem coragem mesmo se ele tivesse essa proteção eu acho que você não teria essa coragem de submerger o aparelho né pois bem, com relação ao software ele vem rodando a MIUI 10 baseada no Android 9 claro que ele vai receber a MIUI 11 porque a Xiaomi ela tem esse cuidado de lançar atualizações para os seus dispositivos você pode ver que até aparelhos lançados há 3 anos atrás a Xiaomi cuida de atualizar esse aparelho está sempre mantendo atualizado e ela não espera um ano para atualizar ela está sempre lançando algum tipo de atualização para o sistema operacional a MIUI é muito interessante porque ela tem muitos recursos aprimorados recursos nativos uma das coisas que eu mais gosto na MIUI esses ícones aqui eu não preciso instalar nenhum tema os ícones ficam todos no mesmo formato assim como acontece no iOS eu gosto quando os ícones ficam no mesmo formato ficam todos os aplicativos no mesmo formato aquela bagunça de um circular outro quadrado então eu gosto de algo padrão e eu gosto da MIUI por causa disso ele também tem uma super proteção que é semelhante à do iPhone se você colocar a conta da Xiaomi aqui se você não tem você pode criar na hora que além da conta do Google você coloca a conta da Xiaomi se alguém roubar o seu aparelho se você perder você consegue bloquear esse aparelho e esse aparelho se torna inutilizável porque se o dono não conseguir colocar a conta não desfazer colocar a conta para colocar a senha para fazer o desbloqueio ninguém consegue utilizar mesmo se a pessoa lá trocar rum ele não vai conseguir utilizar porque vai aparecer a mensagem de bloqueio para o dono colocar a conta e a senha com relação ao desempenho hardware e desempenho a Xiaomi não costuma economizar quando o assunto é hardware então esse aqui tem um processador Snapdragon 660 com 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento então é o suficiente hoje ele consegue dar conta de qualquer tipo de atividade se comparado a um topo de linha ele consegue qualquer atividade em um topo de linha ele consegue dar conta claro que tem algumas limitações com relação a exibição de gráficos em determinados jogos tem gente que nem gosta de jogo então para essas pessoas não vai fazer a menor diferença tem aquelas pessoas que gostam mesmo de jogos aqueles jogos pesados então aí vai ter uma limitação com relação a exibição de gráficos mas de modo geral é um aparelho que você consegue utilizar muitos aplicativos simultaneamente ele não costuma ficar lento com o tempo porque tem aqueles smartphones aqueles dispositivos que com o tempo quando você vai colocando muitos aplicativos ele começa a ficar lento possa ser que ele até apresente algumas lentidões depois de uma grande atualização isso é normal em qualquer dispositivo geralmente quando um aparelho recebe uma grande atualização é bom você fazer uma formatação geral do aparelho e começar do zero restaurar o backup guardar suas fotos e depois passar de volta porque ele tem um melhor que as vezes entra em conflito é uma coisa normal mas não é que o aparelho ficou lento porque ele é antigo esse aparelho aqui tem um processador muito avançado eu não sei até onde os fabricantes vão parar porque ele já oferece tudo que a gente realmente precisa em um dispositivo móvel com relação a câmera como eu falei no início do vídeo ele tem um sensor principal de 48 megapixels o sensor secundário é para capturas de fotos no modo retrato hoje você consegue fazer capturas no modo retrato com apenas um sensor através do Gcam ou alguns fabricantes já estão colocando essa funcionalidade até mesmo na câmera frontal então você consegue também capturar fotos no modo retrato através da câmera frontal agora para você ter as melhores fotos principalmente em capturas durante a noite aí você tem que instalar o Gcam porque o Gcam tem um modo noturno tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira olha só essas capturas que eu consegui fazer através desse aparelho então sem comentários pessoal esse aparelho é espetacular agora eu só não garanto boa qualidade com relação a gravação de vídeos ele ainda tem uma uma coisa que deixa a desejar com relação a gravação de vídeo principalmente se você utiliza muito o Instagram faz stories eu não sei que nem muita gente faz stories mas ainda assim para o preço do aparelho não dá para reclamar captura de vídeo vocês estão vendo que a gente está já anoitecendo aqui a imagem pode estar um pouco escura aqui está um pouquinho claro mas voltando para cá pode ficar um pouco mais escuro mas é só para vocês terem uma ideia do que esperar dessa super câmera do super intermediário da Xiaomi bateria é outro ponto muito forte do aparelho porque tem uma bateria com capacidade de 4000 mAh eu sempre costumo falar aqui que a Xiaomi a sua interface de usuário trabalha bem na economia de bateria mesmo se o aparelho tivesse assim 3000 ou 3300 mAh você conseguiria utilizar o aparelho tranquilamente durante o dia porque além do aparelho ter uma boa capacidade ainda a MIUI ajuda a economizar mais bateria e em meus testes eu tenho percebido isso que a MIUI realmente tem uma boa economia mas no caso desse aqui ele é bem generoso tem 4000 mAh então é uma capacidade para você não reclamar e considerando o valor final do aparelho 1200, 1300 reais não dá para reclamar também então é um produto realmente quando se trata de melhor custo-benefício a Xiaomi sempre sai na frente porque mano os produtos dela são muito bem acabados e ela não costuma economizar nas características claro que ela tem que realmente economizar alguns pontos porque senão o aparelho fica muito caro encarece o aparelho mas de forma geral são os melhores custos-benefícios hoje em dia e prova disso é a galera do Brasil que está muita gente comprando Xiaomi está muita gente falando de Xiaomi eu não sei o que vai acontecer com as outras fabricantes Motorola Samsung ou com a outra LG já está indo embora qualquer hora ela pode anunciar a descontinuação total de fabricação de smartphone que a LG está deixando muito a desejar aqui no Brasil mesmo ela está muito fraca então a Xiaomi está chegando com tudo as outras fabricantes também tem que se cuidar aí porque senão o barco vai embora e ela vai ficar aí havendo arvios pois é pessoal eu vou ficando por aqui qualquer outra dúvida relacionada à compra do aparelho deixe nos comentários eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui